A partir de agora você ouve o programa Crescer Você, apresentação William Sanches. Que legal, bom dia pra você, sua alegria, sua entusiasmo nessa sexta-feira maravilhosa. É sexta-feira, mas nós estamos aqui ao vivo pra fazer companhia pra você, pela Rádio Boa Nova e pela TV Mundo Maior. Tô aqui com você, claro. Você pode participar pelo WhatsApp 011 São Paulo 99643 3827. Já ligando pra mim que hoje é o último dia pra você participar e concorrer a um par de ingressos que eu tô dando pro meu workshop O Poder da Alma Feminina, que é sábado que vem. Então sábado que vem tem um workshop no teatro só pra mulheres no Teatro Augusto em São Paulo. E eu vou dar hoje um par de ingressos, porque daí vai você e sua amiga, ou você e sua mãe, ou você e sua tia, ou você e quem você quiser dar de presente. De repente alguém que você queira dar de presente. Então hoje eu vou dar um par de ingressos pra você ir no teatro, tá bom? E se você não ganhar hoje um par de ingressos, aí é só entrar no meu site, oliancense.com.br. Só avisar os meninos que eu tô sem retorno de vídeo aqui. É assim mesmo, Regina? Eu tô sem retorno de vídeo aqui. Avisa os meninos que eu tô sem retorno de vídeo. E pra poder acompanhar aqui vocês... Claro, a pessoa acompanha, a pessoa vê o programa, né? Retorno de som tá ótimo pela Rede Boa Nova de Rádio. E pela TV Mundo Maior também estamos aqui ao vivo. E também pelo YouTube. Sabe que o dia... Ó, presta atenção, que o dia que você não conseguiu ouvir pelo rádio... Ah, a rádio não pegou hoje. Não é assim, Poliana? A rádio não pegou hoje. A TV Mundo Maior não conseguiu sintonizar. Entra no YouTube, www.tvmundomaior.com.br YouTube. É o contrário, né? Então é www.youtube.com.br TV Mundo Maior. É esse o endereço. Entra no YouTube e digita TV Mundo Maior. É assim, né? Fácil. Entrou no YouTube, digitou TV Mundo Maior. Você já vai ver transmissão ao vivo. Olhando a transmissão ao vivo, você vai acompanhar o nosso programa. Então você vai ouvir e receber as mensagens sempre que vão direto ao seu coração. Eu sei que muitas pessoas já estão. Ah, agora estou com retorno de vídeo. Agora está bonito. Agora está legal. Agora está completinho aqui. No 0800 979 5011, a Vera está atendendo já as ligações. Para você colocar o seu nome na oração. Para você já deixar o seu recado. Então você que não gosta de mexer no WhatsApp, a gente deixou sempre o telefone e a Verinha está cuidando disso. Para atender você. No 0800 979 5011. Então você nem paga a ligação que é o 0800. Para falar com a gente, você não paga nada. Escreve no WhatsApp, é de graça. Telefona que é de graça. Manda e-mail que é de graça. Crescervocê.tvmundomaior.com.br Está aqui o nosso e-mail para você poder participar. Escrever para mim, fazer um desabafo. Participar dos quadros, não é? Sugerir temas. Fala assim, William, faz aquela semana do relacionamento. William, faz aquela semana da prosperidade. Faz aquela semana da família. E nós vamos fazendo. A gente vai fazendo. Pode sugerir. Pode escrever para a gente. Agora, nessa sexta-feira, para você concorrer ao par de ingressos do Workshop Só para Mulheres, eu quero saber qual lugar do Brasil e do mundo você está. Porque não adianta só falar, eu quero ganhar o ingresso. Não. Responde assim, qual lugar do Brasil e do mundo, que lugar do mundo você está agora? Estou no Brasil? Ah, tá. Então eu estou em São Paulo, estou no Rio de Janeiro, estou em Minas Gerais. Que lugar que você está acompanhando? E coloca como é que você está ouvindo o programa. Se é pelo YouTube, se é pela TV Mundo Maior ou se é pela Rádio Boa Nova. O importante é que a gente esteja aqui sempre juntinhos. Então vai escrevendo. Já está chegando aí bastante WhatsApp? Já vou começar a ler e mandar beijinho daqui a pouquinho. Mas para começar, já já nós vamos fazer a nossa oração. Vamos tirar uma mensagem bem bonita para a gente começar aqui o nosso... Vamos tirar uma mensagem, vai. Vamos ver o que vai sair. Ó, uma pequena pedra lhe parece uma montanha? Uma pequena pedra lhe parece uma montanha? Você pode ver uma montanha no que é apenas um pedregulho. Ou ver um pedregulho no que é uma montanha. Assim são os nossos problemas. Presta atenção. Você viu que eu abro na hora as mensagens aqui para tirar exatamente o que a gente está precisando. Assim são os problemas. Se um grande problema você considera um nada, assim se torna. E se é insignificante, mas você dá toda aquela atenção, uma enorme atenção para aquele problema, assim então ele se transforma. Então nós estamos no comando dele, né? Então, diante das dificuldades, pense assim. Tenho forças para deixar minúscula essa dificuldade. E jamais a farei ser uma montanha intransponível para mim. A pedra que diminui de tamanho não faz você tropeçar ou cair. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. A pedra que diminui de tamanho não faz você tropeçar, não faz você cair, não se transforma em fardo pesado. Que mensagem bonita para essa sexta-feira. Dizendo em outras palavras que você está no comando, você está no comando do teu problema. Aliás, não vamos nem falar problema, vamos falar desafio. Você está no comando do seu desafio. E você vai dizer para ele qual é o tamanho dele agora. Qual é o tamanho que você está dando para o seu desafio. Semana está encerrando, muita gente fica comemorando. Hoje é sexta-feira. Comemora todo dia. Hoje é segunda-feira. Hoje é terça-feira. Hoje é sábado, é domingo, não importa qual é o dia. Diante do desafio, você está no comando. E nunca digue para o teu Deus que o teu desafio é muito grande. Não. Avisa o seu desafio. Ah, eu tenho um Deus muito grande. Essa fé maravilhosa que você tem aí dentro e que transforma a tua vida e a vida daqueles que estão à sua volta. Por isso que a gente sempre faz uma oração. E a gente começa o nosso programa sempre com uma oração. Está aqui o meu copo com água. E se você quiser colocar também o seu copo com água, você pode colocar. Porque esse copo com água, ele é importante, sabe? Porque ele é uma disciplina também. E muitas pessoas estão me escrevendo e falando assim, William, eu posso colocar o copo com água para a minha família? William, eu posso colocar o copo com água, ao invés do copo, colocar uma garrafinha? Pode, pode. Não tem problema. E faz um convite também para a sua família fazer oração. Sempre às nove, olha, são nove e oito da manhã. Sempre às nove, nove e cinco, nove e oito, nove e dez. Nós vamos fazer uma prece, uma oração. E a gente fala diretamente com o nosso Mestre Jesus. E muitas pessoas estão... Já estão aqui os nomes, Regina? Está todo mundo aqui? Você já colocou? Só para te mostrar que a gente coloca aqui os nomes de todo mundo que pede. Marina Rodrigues Cardomingo está aqui com a gente. Todo mundo que liga no 0800 979 5011. Coloca os nomes com a Vera. Oswaldo Soares da Costa. Todas as pessoas que com muita fé colocam nomes. Iracy Alves de Almeida, da Vila Medeiros. Iracy, beijo para você, viu? Deixa eu ver quem mais está aqui acompanhando comigo. O Carlinhos também está aqui, que é o sobrinho da Iracy. O Agnaldo Martins. O Daniel Breno, de Guarulhos, do bairro de Cocaia, Guarulhos. Então, só alguns nomes que eu fui sorteando, que eu fui pegando aqui, para a caixa das orações, para que você veja realmente que a gente anota, imprime e coloca todo mundo aqui. Que pede, né? As pessoas me escrevem no Facebook, me escrevem nas redes sociais, no Instagram. E aí eu sempre peço, liga na rádio, manda um e-mail para a TV Mundo Maior. As meninas já imprimem tudo direitinho, porque eu ao longo do dia não tenho como imprimir esses nomes. Mas quando eu chego, a Regina já imprimiu tudo, já colocou aqui todos os nomes para a gente fazer a nossa prece. Mas você aí da sua casa, não tem problema se você não colocou o seu nome. O mais importante é que você esteja sintonizada, você esteja sintonizado nessa energia do amor, para que a gente possa falar com o nosso Mestre Jesus agora. Mestre Jesus, nosso professor de todos os dias, queremos te agradecer por essa semana, por essa semana maravilhosa que nós tivemos. A estreia do nosso programa na segunda-feira, que com tantos desafios fomos superando e levando essa mensagem a tantos corações. Mestre Jesus, queremos agradecer a cada ouvinte, a cada telespectador, a cada pessoa que ajudou a divulgar esse programa e a propagar essa palavra a tantas outras pessoas que estão precisando. E é por essas pessoas que eu peço agora, Mestre Jesus. São pessoas que estão, às vezes, num hospital, são pessoas, às vezes, que estão lá num asilo, mas estão lá com o radinho do lado, com o computador, com o celular, mas estão lá acompanhando o nosso programa, estão acompanhando essa oração, essa grande corrente de fé, oração. São pessoas que estão saindo nesse momento para buscar um emprego, para entregar um currículo. Todas essas pessoas estão saindo para a vida delas. Eu te peço, Mestre Jesus, olhe por todos nós, homens e mulheres, crianças, jovens, idosos, que estão cumprindo a sua missão. Que possamos cumprir a nossa missão com muito amor, que possamos estar cada vez melhores, mais evoluídos, mais inteligentes para perceber os desafios do dia e que possamos vencer cada um deles. Mestre Jesus, abençoe o nosso copo com água, peça para que os espíritos de luz o toquem, transformando no medicamento necessário para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa alma. Te peço também por todas as pessoas que colocaram o nome na prece. Eu não conheço a história de cada um deles, mas eu sei que o Senhor conhece e que visita cada coração, cada casa, cada trabalho, cada carro. Não importa onde a pessoa esteja, sintonizada nessa grande corrente de fé e amor, o mais importante é que estamos sentindo a sua presença, Mestre Jesus. E com toda essa luz de amor, te agradecemos com todo o nosso coração e simplicidade, mas te agradecemos muito obrigado. Que assim seja. Amém. Deixa eu tomar meu copinho com água. É bom a gente ter uma disciplina na oração, ter um momento para você orar, um momento para você transformar o teu corpo mesmo, a tua mente, fazer a sua meditação, fazer o seu autocontrole, cuidar de você, daqueles que estão à sua volta, das pessoas que você ama. Não é assim que você faz todos os dias? Não faz! Tem que fazer, então. Então vamos criar um hábito novo. Por exemplo, essa semana, começou o nosso programa, segunda-feira. Então nós estamos criando um hábito novo. Nosso cérebro precisa de 21 dias para se adaptar a um novo hábito. Então você já sabe, ligou a TV Mundo Maior, ligou a Rádio Boa Nova, você está ouvindo a gente. Nove da manhã, tem a nossa oração, depois da oração, tem uma reflexão que vai direto ao seu coração. E hoje eu quero contar uma história para você. E é uma história simples, muito conhecida, mas hoje quando eu acordei foi a primeira coisa que veio na minha mente. Foi essa história, sabe? E eu pensei assim, puxa, eu tenho que contar essa história no rádio hoje. Hoje eu preciso falar dessa história no rádio, hoje eu preciso falar dessa historinha no rádio, que é a história de dois mestres. Dois mestres não, um mestre e um discípulo. O mestre e o discípulo iam caminhando ao longo das estradas, ultrapassando as fazendas. E um dia, eles iam pedindo hospedagem nas casas. Então assim, eles iam de fazenda em fazenda, de sítio em sítio, iam passando ao longo de uma viagem que eles estavam fazendo. E o mestre e o discípulo um dia chegaram no fim da noite já e eles estavam muito cansados, eles precisavam de um lugar para repousar. E aí eles já tinham andado muito, muito e não viam casa nenhuma. De repente, eles encontraram ao longo assim de um terreno sem nada, só uma casa muito pobre. Uma casa pobre, simples mesmo, mas assim, que sabe aquela coisa da dificuldade? Daquela dificuldade pesada. Sabe que eles entraram então na casa, bateram lá na porteira, entraram na casa e aí foram recebidos pelo dono da casa, muito magro, sofrido. A dona também estava lá, as crianças, todo mundo sabe assim, com aquela cara de que estava passando muita necessidade. e eles se alegraram, se alegraram quando chegaram à visita. Receberam bem, pediram para entrar, pediram para entrar na casa e aí serviram um pouco de leite, serviram um pedaço de queijo, serviram... e eles comeram, foram comendo e aí eles falaram assim, puxa, mas com toda a dificuldade que vocês estão passando, vocês ainda dão leite para a gente, deram um pedaço de queijo para a gente. Então o dono do sítio, o dono lá da casa, falou assim, olha, a gente é muito pobre, mas a gente tem uma vaca, essa vaca nos dá leite, aí a gente faz o queijo e um pouquinho do que a gente tem aqui de queijo, de leite, a gente vai lá na feira e troca por alguns outros alimentos para a gente poder fazer um pão, se manter um pouquinho, mas a gente vive dessa vaquinha que a gente tem, sabe? Essa vaquinha é muito importante para nós, muito importante. Então o mestre e o discípulo dormiram naquela casa naquela noite. De manhã eles acordaram muito cedo, muito cedinho, muito cedinho. Antes mesmo do dono da fazenda acordar, quando eles estavam saindo, eles viram a vaca, uma vaquinha também sofrida, sabe? Uma vaquinha magra. O mestre olhou para o discípulo e disse assim, vá até o brejo, o precipício, sabe aquele barranco que está lá? Empurra a vaca deles naquele precipício. O discípulo, ele se assustou e falou, não, como assim? O senhor está maluco? O senhor não ouviu ontem eles falando que só tem essa vaca para se manter, só tem essa vaca para dar alimento para eles, eles vivem disso, mestre. Se a gente matar a vaca deles, eles vão morrer de fome. O mestre olhou bem nos olhos do discípulo e falou, faça o que eu estou mandando, vá até aquele precipício e jogue a vaca, empurre naquele morro. E assim ele fez, levou a vaquinha até lá e deu um empurrão nela. Foram embora. O discípulo revoltadíssimo. O discípulo ficou muito revoltado. Ele jamais esperava isso do mestre dele. Ele achou aquilo terrível, achou de uma maldade horrível. E continuou a viagem sem trocar uma palavra com o mestre. Depois de um tempo, ele se afastou daquele mestre. Porque ele achou que ele não estava com o mestre correto. Que o mestre havia decepcionado ele. E ele abandonou o mestre. O discípulo continuou sozinho, não quis mais saber dele de jeito nenhum. Se revoltou contra a vida, se revoltou contra o próprio mestre. Passaram-se muitos anos. E aquele discípulo cresceu. Passaram alguns anos. E sem perceber um dia, ele estava passando novamente pelaquela estrada. E ele avistou aquele sítio. E aquela preocupação no coração dele nunca se apagou. Ele ficou tão preocupado com aquela família, que aquilo ficava dentro dele. E mesmo que anos já tivessem se passado, ele estava sempre pensando naquela família, como elas conseguiram se virar sem aquela vaca. E ele resolveu voltar naquela estrada, procurar o sítio. E sem perceber, ele achou a casa. Mas ele até se confundiu, porque estava muito diferente. Tinha plantação, flores, animais, outros tipos de animais. A casa estava reformada. Tinham crianças mais fortes brincando no quintal. Quando veio aquele dono, ele reconheceu nos olhos, mas o homem estava mais forte, estava feliz. E você sabe que o dono da fazenda reconheceu ele? Abraçou e disse assim, olha, vocês não imaginam o que aconteceu quando vocês vieram aqui. Quando vocês foram embora, a nossa vaca caiu no precipício, ela morreu. Ficamos desesperados. E começamos a passar necessidade. E aí percebemos que a gente tinha que fazer alguma coisa. E começamos então a plantar, começamos então a vender o que a gente plantava, começamos então a trocar por outros animais, começamos a criar animais e começamos a mudar nossa vida e fomos prosperando. Hoje, dá uma olhada no meu sítio. Quantos animais eu tenho, quantas plantações, quanta coisa boa. No começo, e o dono da fazenda falando, no começo eu me revoltei com Deus. Porque eu falei, a única vaquinha que eu tinha, ela morreu. Por que o Senhor me tirou o que eu tinha de mais precioso na vida? Hoje eu entendo. Olha como eu cresci. E eu vou dizer uma coisa pra você, muitas vezes na vida, a gente se revolta com Deus, a gente briga com o universo, falando, por que comigo? Por que só comigo aconteceu isso? Está passando essa tempestade, eu não vou conseguir vencer nunca mais esse desafio da minha vida. e aí você começa a se virar, começa a construir coisas, quando vê, você prosperou, você avançou. Então, tempo de crise, época de crise, quem não se envolve nisso, vai sair na frente, já saiu na frente. Para com isso, de dar desculpa, de falar que é dificuldade, que é problema. Não, não dá mais. Está na hora de você olhar para a sua vaca, que foi para o brejo. Tua vaca foi para o brejo? Então, comece a se reinventar, comece a recriar, preste atenção nos seus talentos, nos seus dons, nos ferramentas que estão à volta, nos recursos que o universo coloca na sua mão. E eu tenho certeza que você vai ficar cada vez melhor, cada vez mais inteligente, e a tua vida vai prosperar, vai avançar, e vai crescer cada vez mais. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um recadinho agora, e eu volto já, e eu conto para você o que vai ter no programa daqui a pouquinho, uma estréia e um quadro novo, hein? Caminhando, cantando e seguindo a canção, e agora chegou a Nutri Algas. Novidades para hoje? Hoje eu quero falar com você que tem diabetes. Você que tem diabetes, eu não tenho diabetes, aqui no estúdio eu acredito que nem o William tem, muita gente que não tem diabetes, mas muita gente aí sofre com esse mal. Diabetes é um transtorno que a gente tem no pâncreas, originado normalmente ou por estresse, que é o diabetes de estresse emocional, ou pela alimentação. E como que Nutri Algas pode te ajudar? Repondo o cromo. O cromo é importantíssimo para ativar o pâncreas, para produzir insulina de boa qualidade, junto com o zinco, junto com a pectina e calegnina, são dois tipos de fibras que ela também contém. Então ela retira gordura no intestino, antes que entre na corrente sanguínea. Então quem está com diabetes animado, não tem vontade de fazer nada, coloca Nutri Algas, as algas marinhas, na alimentação. Ajuda e ajuda muito. Entre em contato com o nosso site, www.nutrialgas.com.br. E vamos deixar o telefone também, que é 011 São Paulo, 29374611. E aí vai receber algum presente hoje, quem ligar falou que, escutou no nosso programa, assistiu no programa. Eu vou mandar esse CD que está fazendo sucesso danado, sobre prosperidade, dicas de prosperidade para você. Vai de presente? Vai de presente, tem que falar que eu vivo aqui. Obrigado, meu irmão. Fica com Deus. Bom dia, William. Eu estou amando o novo programa. Ele honra o nome Crescer Você. É legal. Obrigado, Fabiana. Júlia de Porto Ferreira. Bom dia, William. Que bom te ver numa TV voltada para o amor. Ivone Recife. Obrigado. TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, juntas, em nome do amor mesmo. Bom dia, William. William, adorei a mensagem de hoje. Estou acompanhando o programa aqui na Itália, pelo aplicativo. Sou a Luciana. Muita luz a todos. Bom dia, William. Ontem não consegui acompanhar o programa, mas hoje estou aqui contigo, nessa corrente de oração, que tanto me faz bem. A Vivian Caranicola, de São Paulo. Vivian, um beijo para você. Beijo para todo mundo que está acompanhando, está aqui ao vivo. E hoje eu vou sortear um par de convites. Está aqui para o workshop O Poder da Alma Feminina, que é o workshop que eu vou fazer exclusivo para mulheres. Sábado que vem, hein? Não é amanhã, não. É o outro sábado, dia 18, no Teatro Augusta, em São Paulo. Você precisa estar lá comigo. Não tem outro lugar mais importante para você estar dia 18 de março. Entra no meu site, oliançantes.com.br. Eu vou para o intervalo, na volta, na volta tem estreia do quadro Fábrica de Conversas. E eu tenho um convidado muito especial, cheio de conteúdo, para falar para a gente aqui. Eu volto já, já. Você fica aí comigo. é o seu domingo. É o nome do YouTube. É o Twitter. É o seguinte기도 com o dos outros, É o que é um movimento. É o curso. É o plugin doするiza. É o que é um movimento. É o mesmo movimento. É o caso do livro. É o primeiro yeah tem um movimento do nosso smartphone. É o único bonito. É o tipo. É o único processo.